As vezes tenho medo de um erro cometer E amigos se afastarem ao ver o que eu fiz Então eu me lembro que não há nada a temer Porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, ele é pobre, eu tenho nome Não há nada nesse mundo que não possa destruir Com meu Deus sei que nada vou temer, não, não, com meu Deus sei que nada vou temer As vezes tenho medo do que não posso ver De monstros no escuro que possam me assustar Então eu me lembro que não há nada a temer Porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, ele é pobre, eu tenho nome Não há nada nesse mundo que não possa destruir Com meu Deus sei que nada vou temer, não, não, com meu Deus sei que nada vou temer As vezes tenho medo de ficar sozinho Sem amigos pra brincar e sempre assim ficar Então eu me lembro que não há nada a temer Porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, ele é pobre, eu tenho nome Não há nada nesse mundo que não possa destruir Com meu Deus sei que nada vou temer, não, não, com meu Deus sei que nada vou temer Porque meu Deus é tão grande, é gigante, é incrível, é tremendo, é tão forte, ele é pobre, eu tenho nome Não há nada nesse mundo que não possa destruir Como eu tenho, sei que nada vou tremer Obrigada.